Você cantando, Deus Jesus te criando E você adorando, Deus te abençoando Se você agradecendo, vale a pena esperar Por esse Deus tem grande, chore mais Busque mais e descenda mais O céu está em tudo em ação Pode mais, ajude mais, se quebra demais O céu está em tudo em ação Pode mais, ajude mais, se quebra demais O céu está em tudo em ação Vai esperar, vai crescer, vai viver Pela fé já tem ação, milagre em sua É alguém criticando e você É alguém provocando e você É alguém te abençoando e você É alguém te abençoando e você É Deus que te abençoando e você